E nesse vídeo, o review de um smartwatch muito aguardado, o Watch 3 da UmiDigi. Ele está sendo muito aguardado por trazer um custo-benefício muito interessante e é isso que a gente vai ver nesse vídeo, se realmente esse custo-benefício existe. Chega em enrolação, vamos lá para o review do Watch 3 da UmiDigi. Então está aí o Watch 3 da UmiDigi, um dos smartwatches mais aguardados realmente não é à toa, ele promete um custo-benefício muito interessante. E é isso que a gente vai ver ao longo desse vídeo, se realmente ele cumpre isso, se ele realmente traz esse custo-benefício interessante. Lembrando que na descrição você encontra o link para poder comprar o seu Watch 3. Tem também o link nos comentários e você pode pagar por boleto ou cartão. Tudo aí embaixo, só clicar. Já adianto que esse smartwatch teve uma coisa aí que me impressionou muito, que é o seguinte, ele utiliza o mesmo sistema, acredite, o mesmo sistema que o LS01 da Halo, que é uma marca aí da Xiaomi. Então é exatamente o mesmo, mesmo sistema. Repetir essa palavra várias vezes para ficar bem claro. Então é o mesmo sistema, porém aqui já está traduzido, já está tudo em inglês. A parte aqui do smartwatch está em inglês, então é espanhol, infelizmente não tem em português, mas a maioria das coisas funcionam com ícone, então é super fácil de usar. E o app de Android e tal, iPhone, está em português, tá? Então você consegue ter aí uma boa noção e configurar tranquilamente o seu relógio. Enfim, depois eu entro em detalhes sobre essa questão de ser muito parecido com o LS01. E isso não é ruim, porque o LS01 é muito bom. A caixa dele, padrão, a mesma caixa, bem parecida com a caixa do Watch 2. Você tem algumas informações aqui da empresa, a cor do smartwatch. É basicamente isso por fora. Tem aqui um efeitozinho legal. E o bacana é que a caixa vem lacrada, então você tem certeza que o produto não foi aberto. É um lacre que se a pessoa não souber realmente tirar, com muito cuidado, é praticamente impossível você tirar ele e colocar de volta, porque eles deixam a marca aqui, tá? Enfim, então é bem bolado o esquema que eles fizeram para garantir que o produto não foi aberto. Você tem aqui uma espuma com papelão para proteger bem aí o seu smartwatch. São duas camadas, então ele vem bem preso na caixa. Carregamento, aquele carregamento simples, né? Que você simplesmente encosta na parte de trás do smartwatch e ele gruda via imã. E aí você faz o carregamento. Bem bacana. O cabo, eu gostei, é uma coisa meio besta, mas eu gosto desses detalhes. O cabo, ele tem aí uma textura, é aquele cabo emborrachado, vamos dizer assim, sabe? Tem uma borracha bem agradável. É bem bacana o material aqui do cabo, eu gostei. E dentro da caixa vem aqui um papelzinho, né, com as redes sociais da Omidigi. Acho isso bem legal. E o manual é extremamente completo. Tem o QR Code para você baixar o aplicativo. Tem o nome do app, tem a parte que está em inglês, tem a parte que está em chinês. Então, está bem completo e muito bem feito, por sinal. Então, está aí o smartwatch. Realmente, bem bonito, bem acabado. E ele lembra bastante mesmo o LS01. Se você pegar o review lá do LS, vai ver que na parte de baixo do smartwatch é bem parecido. O local aqui de carregamento é o mesmo. O esquema aqui de batimento cardíaco é bem parecido. O que muda um pouquinho é o acabamento, tá? O acabamento é um pouquinho diferente. É uma cor diferente, no caso do LS. Essa cor aqui que está na lateral é a cor que vai aqui embaixo. Então, mudaram um pouco. E isso é ótimo, né? Para cada um ter a sua própria identidade. E, enfim. Então, são bem parecidos. O acabamento desse Watch 3 está muito bom. É um acabamento bem bacana. Claro, é simples. É um smartwatch de entrada, então você não pode esperar por um acabamento incrível. Mas é muito bem feito, está vendo? Tudo bem encaixado. Não tem rebarba. Então, é um produto de muita qualidade. Tem aqui o botãozinho que é de plástico. Mas ele tem aqui um brilho, como se fosse um botão cromado. Bem bacana. Óbvio, serve um encaixe. Realmente é um produto bem construído, tá? Tudo muito bem feito. Tudo no seu lugar perfeitamente. Show de bola. Pulseira removível. A pulseira, sim. Lembra muito a pulseira também do LS01. Acredito que seja a mesma pulseira em termos de qualidade. Até o fecho aqui é parecido, né? Enfim, eu acho que é a mesma pulseira. Tem uma qualidade muito parecida. É uma pulseira boa. Não é a melhor pulseira. Tem pulseiras bem melhores. Mas é bem tranquilo. Você pode trocar a pulseira depois. Você encontra aí pulseiras ao monte no mercado, tá? Mas, no geral, a pulseira que vem aqui é ok. É boa. No pulso, realmente ótimo. Muito confortável. Como é a mesma pegada do LS01. Você tem um conforto aqui muito bom. A tela também tem um brilho ótimo. Então, você vem aqui e pode aumentar a tela. O melhor brilho da tela no máximo. E aí, realmente, fica bem forte. Então, sol não é problema para essa tela. Show de bola. E o conforto, muito bom. Assim como já falei no LS01. Então, em termos de conforto e tela, é um smartwatch que, mesmo sendo de entrada, você vai estar bem servido. E isso, com certeza, é um ponto muito forte. São duas coisas bem importantes na hora de escolher um smartwatch. Por isso que eu sempre mostro essas coisas primeiro. Bom, vamos lá para o sistema do relógio. É um sistema bem bacana. Você tem aqui a parte de notificações, tá? Eu já vou entrar em detalhes sobre isso. Arrastou para o lado. Você tem aqui vários atalhos. Você consegue ativar o esquema aqui que fica monitorando o seu batimento cardíaco o dia todo. Mão noturna para não receber notificações. Aqui para a tela acender quando você levantar o pulso. Esse recurso aqui é bem legal. Se você esquecer, por exemplo, o celular em cima da mesa, no restaurante, ele vibra. Te avisa aqui no relógio que você esqueceu o celular. Então, para pessoas esquecidas, é uma boa. Ali em cima, a bateria, hora e se está conectado ou não no Bluetooth. Segura apertado, você tem aqui as watch faces, tá? Que você pode escolher. Então, são quatro opções aqui pelo smartwatch. Quatro opções aí bem legais. Essa aqui é meio inútil, né? Bem difícil de reconhecer a hora. Mas é bonita, pelo menos. Então, para quem consegue visualizar a hora rapidamente com esse formato aqui, é uma opção interessante. Tem esse aqui meio estranho. Essa aqui achei bacana. O que mais gostei mesmo foi essa que vem com o smartwatch. Essa aqui está bem bonita. Tem informações úteis como a bateria, o Bluetooth, a data, a hora, obviamente. E arrastando para cima, você tem aqui o resumo do seu dia a dia. Quantos passos você deu. Você tem aqui a parte de quilômetros que você andou por dia. Embaixo tem a meta, né? Bem legal. Essa meta você define pelo app. Calorias que você gastou. E aqui a parte de resumo, né? Tudo que aconteceu aí na sua semana. Muito legal. Arrastou para baixo. Aí sim você tem aqui a parte de notificações. Tem WhatsApp, tem Facebook, tem Instagram. Tem tudo que você precisa em termos aí de notificações. E funciona muito bem. Você pode também excluir a notificação aqui da tela do relógio e tal. Show de bola. Arrastou para o lado, você tem os aplicativos. Modo de esporte. São nove. Mas no smartwatch ficam apenas oito. E se você quiser o nono modo, você substitui por um modo que você está utilizando no momento. Bem bacana, um layout bem limpo. E aí simplesmente você escolhe aqui o modo de atividade física que você quer. E ele começa o monitoramento. Lembrando que não tem GPS. É um relógio de entrada, então não tem essa opção. Ele monitora aqui batimento, monitora calorias, passos, quilômetros por hora. Enfim, várias opções. Esse modelo aqui não tem aquela opção que você consegue controlar a música na atividade física. Deixa eu ver. Vou abrir outro modo de atividade. Vou pegar a bike, por exemplo. Então no LS01 você tem essa opção. Aqui ele não tem essa opção. Então no LS eles habilitaram. Aqui não tem essa opção. Aqui você tem o batimento cardíaco. O legal é que ele dá um gráfico. Ele mostra como é que foi o seu dia a dia. Muito bom. Apple Watch faz isso. Então você consegue ter essa opção aqui. Show de bola. Aqui é um aplicativo para você relaxar. Então você coloca aí um tempo e ele inicia aí o modo de relaxamento. Então é interessante para algumas pessoas. O alarme que você configura pelo app. E aqui ele vai mostrar que horário que está definido. Um player de música. A opção para você controlar a música do seu smartphone. A parte de timer, cronômetro. Muito bacana. Configurações. Você tem aqui as watch faces. Tem aqui o brilho. Você deixa no médio. Informações sobre o relógio. E a opção aqui de desligar o smartwatch. E aqui ele dá resumos. Informações das suas atividades físicas. Ou da sua atividade física. Enfim. É um sisteminha bem enxuto. Vamos dizer assim. Bem resumido. Mas é muito bom. Eu já tinha gostado no LS. E aqui está totalmente traduzido. Não tem nada em chinês. Então está realmente muito bacana. Está um sisteminha bem completo. Se você levar em consideração que é um smartwatch de entrada. Eu acho que está muito legal. Está realmente bem interessante. Bom. Você tem aqui a opção de controlar a música do seu celular. Vamos mostrar para vocês. Então você pode passar a música por aqui. Você pode pausar a música. E fazer a música tocar novamente. O ruim é que ele não mostra uma animação. Não mostra que realmente você pausou a música. Você tem que olhar meio que no celular. Ou se você estiver com fone, claro. Você vai tocar aqui. E a música vai pausar. Mas lógico. Seria legal se tivesse uma animação indicando que você tocou a música. E pausou a música. Mas funciona muito bem. Realmente é bem prático. É algo bem útil. Vamos ver se aparece lá a opção de controlar o player de música por aqui. Como eu não estava habilitado antes no aplicativo. Eu tinha desabilitado para testar. Talvez por isso que não estava aparecendo. Mas está sim. Então corrigindo. Sim. Tem a opção de você controlar a música enquanto você faz a atividade física. Não estava aparecendo porque eu tinha desabilitado. Porque eu tinha configurado no Android. De configurei no iPhone. Enfim. Ele desabilitou. Desconfigurou. E acabou perdendo essa configuração. Essa opção. Mas enfim. Tem aí. E é muito bom. Bom. Falando em configuração de Android. iPhone. O app dele é esse aqui. O Very Fit Pro. Um app bem bacana. Ele está em português. No meu caso aqui está em inglês. Porque o meu sistema está em inglês. Mas no Android eu configurei o watch para ver se funcionava certinho. Testei nos dois sistemas. Nos dois funcionando certinho. Notificações. Tudo mais. E no Android está em português. Então aqui se estivesse em português também estaria em português. Então bem legal. Só o smartwatch mesmo que está em inglês. Mas como eu falei. Ele trabalha muito com ícones e tal. Então é tranquilo. Dá para entender numa boa. Aqui você tem várias opções. Você consegue configurar a questão de ligações. Para você receber o aviso de chamadas no seu smartwatch. Então você pode ativar essa opção por aqui. Você ativa. Coloca o delay que você quer. E já era. Tem aqui a parte de sedentarismo. Então você habilita para ele te avisar. Quando você fica muito tempo sentado. Está realmente bem interessante esse recurso que tem na maioria dos smartwatches. Enfim. Não vou ficar mostrando função por função. Porque são funções que vocês já estão acostumados. Tem aqui o alarme para você colocar para acordar. Aqui é interessante mostrar que é a parte de notificações. Então ele tem notificação de WhatsApp, Instagram, Facebook, Messenger, Viber, Skype. Então os principais apps estão aqui. Ele também avisa de ligações, de e-mails, de SMS. Tudo aparece na tela do relógio. Aqui se você quer ou não que apareça lá o player de música. Por isso que não estava aparecendo na parte de atividade física. Como eu falei, configurei e desconfigurei várias vezes. Então ele acabou desativando essa opção. Você pode ativar ou não. Aqui um esquema que ele monitora o batimento cardíaco o dia todo. É legal. Ele te dá aquele gráfico que vocês viram lá. Então se tiver um pico muito estranho no coração. Você vai saber. Gasta um pouquinho mais de bateria. Mas vale a pena. Aqui o esquema de levantar o pulso e ativar a tela. Isso aqui é uma parte para as mulheres. Ajuda aí no período menstrual. Então tem todo um monitoramento bem interessante. Então é um diferencial desse relógio. Eu nunca vi relógio com essa função. Principalmente relógio básico assim. Você vai encontrar em Apple Watch e tal. Que você tem que baixar o aplicativo. Mas que já vem no relógio. Acho que é um dos primeiros que eu vi. Realmente bem legal. Aqui você tem algumas configurações a mais. No caso ele está pegando a linguagem aqui do sistema. No caso em inglês. Para o relógio. Mas como eu falei não tem em português. Somente para o app. Mas para o relógio não tem essa opção de português. Somente em inglês mesmo. Aqui para você encontrar o seu smartphone. Aquela opção que eu falei para vocês. Caso você esqueça. Aqui as funções de atividade física que vão aparecer. Você pode retirar uma função. Colocar outra. Funciona com GPS. Mas GPS do celular. Você leva o celular e o relógio. E aí ele monitora todo o percurso via GPS. Mas usando o GPS do celular. Aqui se tiver um pico muito alto do seu coração. Ele vai te avisar. É bem interessante essa opção. Modo não perturbe. Para quando você vai dormindo receber notificações. Enfim. É bem completo. O app é realmente bem completo. E claro tem a parte inicial aqui. Que tem todo o resumo da sua atividade física. Do seu sono. Do seu batimento cardíaco. Como eu falei. Está em português. No Android. No iPhone. Então fica fácil de usar. Aqui está em inglês. Mas se você manja em inglês. Também tranquilo. Mas é bacana ter opções. Você pode deixar em português. Você pode deixar em inglês. Aqui o resumo da sua semana. E aqui você pode iniciar uma caminhada. Uma corrida. E monitorar via GPS. Como eu falei. Usando o celular e o relógio junto. Bem bacana. É pesinho. Completinho. Um layout bacana. Realmente está show. Bom. Agora um teste de batimento cardíaco. Vamos ver se o sensor desse relógio. É bom. Tá. Então vou abrir aqui o aplicativo de batimento cardíaco. Aqui no Bip. Vou abrir também. Por que eu estou usando o Bip? Porque o Bip tem um sensor bem preciso. Te dá uma boa noção de como é que está o seu batimento. Já fez um batimento. Desculpa. Foi uma medição antes. Deu 62. Agora deu 72. Vamos ver ali no Bip. Quanto que vai dar. 66. Ali deu 68. Então está batendo aí números bem parecidos. Lembrando que está em uma posição diferente. Então pode ser que dê alguma diferença. Mas no geral bateu um número bem parecido. 66, 68, 67, 66. Então sim. Esse relógio tem um sensor. Com uma precisão bem legal. Então é um relógio que para quem quer monitorar o batimento cardíaco. Monitorar a atividade física. É muito bom. Lembrando que para monitorar todo o seu dia a dia. É muito importante que tenha um bom sensor. Então aqui você tem um bom sensor. E isso com certeza é show de bola. Bom. Em termos de bateria. Esse é um smartwatch que está muito bem servido. Em torno aí de 10 dias de uso. Então tranquilo. Realmente você não vai ter problemas em termos de bateria com esse smartwatch. Na questão de certificação é outra coisa também sensacional. É um relógio que tem a certificação 5 ATM. Então você pode tranquilamente entrar na água. Tranquilamente mergulhar. Enfim. Fazer o que você quiser. Porque é um relógio extremamente resistente à água. Pode abusar. Vamos dizer assim. Então bateria e certificação. Está realmente show de bola. Bom. Então é isso. Está aí o Watch 3 da UmiDigi. Um relógio que se mostrou muito interessante. Realmente um custo-benefício. O bacana. Como eu falei. Ele tem o mesmo sistema do LS01. Então isso garante que tem uma excelente qualidade. A construção dele realmente está aprovadíssima. Muito bem construído. E com certeza é uma excelente opção junto com o LS01. Para quem quer aí um smartwatch de entrada. Então recomendo para caramba. Eu gostei muito. O acabamento está legal. O sistema está legal. O app é bom. Você tem várias configurações interessantes. O conforto é bacana. Porque é um smartwatch leve. Tem uma bateria que dura para caramba. Certificação top. Enfim. No geral. Está bem acertado. Por ser um smartwatch de entrada. Pelo preço que colam dele. Está muito legal. É isso. Na descrição. Você encontra o link de compra. Você pode comprar por boleto. Cartão. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. E até o próximo review.